O meu verdadeiro escolhido chegou, foi algo muito puro, foi algo muito bom, perfeito e agradável. Eu tava vivendo a minha vida realmente, eu tava cuidando de mim, desfrutando de solitude, desfrutando de amor próprio, eu tava muito bem. E quando ele chegou na minha vida, foi Deus que fez tudo. Ele já me assistia, ele já era meu seguidor, ou seja, eu me casei com um seguidor, ele já era meu fã, que bonitinho. Só que eu me guardava tanto, depois que eu caí, e depois que eu me consertei com Deus, eu me guardei tanto, tanto, a ponto de não olhar nem pro lado. Então, às vezes ele me via na rua, e é tão interessante que Deus tinha me falado, olha, seu escolhido vai vir de fora. Na minha cabeça o que eu pensei? Meu escolhido não tá na minha cidade, ele vai vir de fora. Só pra gravar vídeo eu vou gravar bonitinha, mas no dia a dia eu vou andar descabelada mesmo, tô nem aí. E eu sempre falava pra Deus, Deus, não deixa meu escolhido me ver feia, não deixa ele me ver desarrumada, ah, pra quê? O Jackson me viu de todo jeito, me viu indo pra academia descabelada, no tempo eu era lotada de espinha, sabe, com olheira funda, com cara de sono, com umas roupas horríveis. E ele falou que às vezes quando eu passava, ele olhava e falava assim, nossa, ela é diferente dos vídeos. Só que ele falou que mesmo assim, ele me achava bonita. E ele me via desse jeito, ó que coisa, gente, se apaixonou por mim, assim, no meu pior. Eu não precisei tá toda montada, eu não precisei tá toda trabalhada no glamour, só que ele nem imaginava que eu ia ser futura esposa dele. Porque na cabeça dele eu nunca ia dar bola pra ele. Simplesmente aconteceu, gente, teve um dia que um amigo nosso falou pra mim, Ah, Dani, eu tenho um amigo, o Jackson, ele é líder de jovens da igreja dele, ele é muito legal, você deveria conhecer ele. E aí quando eu entrei no Instagram dele, e quando eu vi as fotos dele, primeiro, eu só tive a impressão errada dele. Tudo que eu pensei dele era errado, não era nada daquilo que eu pensei. Primeiro, eu pensei que ele era playboy, quando eu vi as fotos eu falei, é, deve ser um playboyzinho, sustentado por papai e mamãe. E eu não tô afim de playboy, não, eu quero um homem guerreiro do meu lado. Porque eu já sofri muito na minha vida e eu já namorei muito playboy, sabe? Eu não quero o filhinho de mamãe, não, pelo amor de Deus. E aí quando eu li as fotos eu pensei que ele era playboy, eu pensei que ele era rico, sabe? Eu pensei que ele era metido, eu pensei que ele se achava. Teve uma hora que eu pensei que ele era gay. O meu escolhido já me seguia, o meu escolhido já gostava de mim, o meu escolhido já tava me observando, e eu ó, boiando. Só que Deus é Deus. E tudo aconteceu assim ó, Deus puro. Não precisou ninguém colocar a gente um na frente do outro não, aconteceu naturalmente. Deus me colocou morando do lado do trabalho dele. Eu esperando o meu escolhido, e o meu escolhido tava trabalhando do lado da minha casa. E às vezes eu ia na loja que ele trabalhava, e ele ficava me olhando, e eu nem tchum pra ele. E aí foi um dia que eu saí da academia, e ele passou por mim. Quando ele passou por mim, foi a primeira vez que eu olhei pra ele. Quando eu olhei pra ele, parece que os meus olhos se abriram, que eu falei, meu Deus, que rapaz bonito. Eu paquerei, gente. Foi muito natural, foi muito espontâneo. Eu não queria, gente, porque eu era muito difícil nesse tempo. Eu acabei olhando pra trás. Quando eu olhei pra trás, ele olhou pra trás também. Nossa! Pensa naquele frio de barriga. Nossa, pensa, que delícia. Que coisa gostosa. Meu Deus, que momento gostoso. Que paquera deliciosa. Gente do céu. Há quanto tempo eu não vivi aquilo, meu Deus. Paquera é bom, né, gente? Agora imagina uma paquera com Deus que tá no meio. Gente, é bom, gente. É bom demais. Mas, meu Deus, eu só sei que não teve intervenção de ninguém. Ninguém precisou. Tipo, ai, a Dani tá afim de você? Ou o Jackson tá afim de você? Não, foi muito natural. A gente se olhou. Na hora que a gente se olhou, teve uma química. Tão forte. Que os dois olhou pra trás, parece coisa de filme. Eu mandei mensagem pra ele. Foi Deus que me deu essa ousadia. Então, às vezes as pessoas falam assim. Ah, é a mulher tem que esperar. A mulher tem que esperar o homem tomar atitude. Eu não sei. Quem tomou atitude fui eu? Eu que mandei mensagem. Gente, olha a mensagem que eu escrevi pra ele. Você é mais bonito pessoalmente do que pela internet. Gente, que descarada. Que isso? Mas era mover de Deus na minha vida. E na hora, sabe o que ele me respondeu? Então, vamos tomar um açaí. Gente, dois descarados. Pelo amor de Deus. Foi muito gostoso. Nossa, foi muito bom. E aí a gente começou a conversar. Foi só no WhatsApp. Gente, uma semana conversando com ele. Eu tava apaixonada. E ele também tava apaixonado. A gente se apaixonou assim em uma semana. Foi uma paixão assim. Que eu fiquei até com medo. Que eu falei assim, meu Deus do céu. E se não for de Deus? Eu já tô caidinha por ele. Se não for de Deus. Como que eu vou desapaixonar? Lascou. Porque eu me apaixonei por ele. Mas eu não tinha orado. Deus é ele. Só que assim. Ele batia com todos os sinais. Alto, branco, sobrancelha grossa, cabelo preto, barba. Veio de fora porque ele veio da Bahia. Ele era calmo. Ele era missionário. Gente, era muito óbvio que era ele. E detalhe. A gente marcou o encontro na primeira semana. O encontro foi de dia. A gente saiu pra tomar um sorvete, um açaí. Foi algo tão puro. Tão puro, tão puro. Ele me encontrou num ponto lá da cidade de dia. Ele tava tão bonitinho. Tava tão arrumadinho. Tão cheiroso. Quando eu vi ele me esperando no lugar que a gente tinha combinado. Gente, meu coração disparou. Foi um dos momentos mais lindos. Ai, que vontade de chorar. Foi um dos momentos mais lindos que eu vivi na minha vida. Eu tava ali encontrando o meu grande amor. Aquele que eu sonhei quando eu era criança. Ele existia. E Deus fez isso na minha vida. Aleluia. Quando eu encontrei com ele. Parecia que eu tinha 15 anos. Eu fiquei tão nervosa. Parecia que eu nunca tinha beijado. Parecia que eu nunca tinha transado. Parecia que eu era virgem. A sensação que eu tinha. Porque eu fiquei tão tímida. Eu fiquei com tanta vergonha. Era Deus restaurando tudo. Tudo que eu não vivi na minha adolescência. Deus tava fazendo eu viver de novo. Só que do jeito certo. E ele foi tão gentil. Ele foi tão educado. O Jackson era tão puro. Ele era diferente de qualquer homem. Que eu pude conhecer. Ele tinha um brilho tão grande no olhar. Ele era cheio do Espírito Santo. Um sorriso tão lindo. E eu não digo, gente, de estética. Eu digo de um brilho. Que eu não tive em outros namorados. Sabe o que é você olhar pra uma pessoa e ver Deus? Eu via Deus nele. Foi tão puro o nosso primeiro encontro. E a gente se deu tão bem. Teve tanta química. A gente conversou. A gente deu tanta risada. Parecia que a gente se conhecia há anos. Foi tudo muito puro. A gente ficou três meses sem beijar na boca. A gente primeiro, antes de beijar na boca. A gente começou a ir pro culto juntos. A gente é de mão dada. Mas a gente não beijou na boca. E a gente tava buscando de Deus resposta. Pra ver se realmente era da vontade de Deus a gente ficar junto. E Deus começou a responder. Deus começou a usar profetas e falar. Vocês dois vão se casar. Vocês dois vão ter filhos. Vocês dois vão andar a terra juntos como missionários. Vocês dois juntos. Deus vai fazer isso, isso e isso. Gente, Deus confirmando o nosso namoro. Porque enquanto Deus não confirmou, a gente não se beijou. E o Jackson, ele me respeitou muito. Muito. Pensem em um menino puro. Ele só pegava na minha mão. E ele não era virgem, tá? Já teve outra namorada. Mas ele também decidiu esperar em Deus. E ele também decidiu se guardar. E às vezes, eu queria beijar e ele não. Eu fui mais fraca que ele. Ele foi mais forte que eu. Eu tava com tanta vontade de beijar ele. Gente, imagina o fogo. Mas ele falava, não amor. Ele já me chamava de amor. Mas ele falava, a gente precisa esperar a confirmação de Deus. Quando Deus confirmar, aí a gente oficializa. E aí E aí E aí E aí Amém.